Bom dia, bom dia, bom dia, hoje sábado, é, eu acho que dia 19, né, 19 de 2022, aqui é a barragem de Lusso, no Sabuji, Rio Grande do Norte, eu estou em cima da ponte aqui, registrando para você esse maravilhoso momento que aconteceu, de chuvas maravilhosas nesta noite de sexta-feira para amanhecer sábado, ainda hoje sábado chovendo, e nós estamos aqui registrando esse maravilhoso momento, lindo e maravilhoso, aqui na ponte Sabuji, aqui, que dá acesso a Caicó, Poço de Moim, é, pense numa coisa linda e maravilhosa que está acontecendo nesta manhã de sábado, aqui no Rio Grande do Norte, nossa senhora, Deus abençoe a todos, e é isso, fique com Deus, hein, lindo e maravilhoso, não é não gente, aquele abraço, que Deus abençoe grandiosamente a nós todos, hein.